Oi gente, tudo bom? Começando aqui mais um vídeo. E hoje a Janaína Pedreira ataca novamente. Meu pai tá tirando a janela ali do quarto pra trocar e colocar uma mais bonita e eu vou pintar o quarto depois. Então, bora! Não reparem na minha beleza, é espetacular, mas é que eu acabei de chegar da academia e tô toda suada. Mas, né, não vou me arrumar já que eu vou trabalhar, vou ficar com isso. O pai já tá aqui, ó. Ó, tirando tudo, fazendo bagunça. Oiê! Outro dia por aqui e agora chegou a minha vez. Eu vou colocar a mão na massa. E eu ainda estou bagaçada. Já dormi, já fui pra academia, já tomei banho, mas daí eu não lavo o cabelo, porque como eu vou trabalhar aqui, vou lavar o cabelo só mais tarde. Então, bora que hoje o dia tá tenso. E ficou assim, ó, a janela tá suja. Tá bem suja. Depois, eu vou limpar. E daí que ficou essas marcas aqui em volta. Daí como vai ter que pintar, nós vamos pintar tudo. Tá tudo meio sujo, cheio de buraco, ó. Então, vamos arrumar aqui. Vamos! Vou eu, né, no caso. Passar massa corrida. Vamos ver se eu sei fazer isso. Acho que é tipo passar chatilí no bolo. Vamos ver se vai dar certo. Olha só como ficou. Ainda tem umas pratinhas, mas nós vamos pintar. Agora vou pintar. Meu pai veio me ajudar, então. Yes! Oi, gente! Já é outro dia aqui e eu ia mostrar pra vocês como ficou o quarto. E essa daqui é a visão que tem ao chegar. Não mudou muita coisa, só mudou que essa parede aqui era marrom. E agora ficou tudo uma cor só, que é tipo um branco, assim, sabe? Na lata tava escrito que era gelo, mas é branco. Quase ficou branco. E trocou a janela, só isso que mudou. Os móveis continuam no mesmo lugar. Tipo, a bagunça, né? Porque não tem onde guardar as coisas, então fica tudo assim, ó. Os jogos aqui. Aí a mesinha ali. O vídeo de trabalha. Aqui tem os papéis e tal. Isso ali também é bagunça, a lousa dele. E a janela ficou assim. Assim. Achei que ficou bem mais claro o quarto, né? A cortina é a mesma. Tudo a mesma coisa. Aqui ficou o violão. A única coisa que eu tirei daqui, as caixas que ficavam aqui. E coloquei tudo ali debaixo, pra ficar melhor a passagem aqui. Tal, ó. A mesma coisa, a lousinha e tal. Aí ali. Desse lado aqui ficou o meu cantinho, né? Com as minhas coisas. Mudei um pouco a ordem dos quadrinhos aqui, que eram diferentes. Coloquei assim agora. O espelho, minha luz, tal. E é isso aqui, gente. E assim ficou. Foi uma pequena mudança. Que eu só troquei a janela e pintei a parede porque precisava. Não porque eu queria. Mas porque precisava. Porque como mudou a janela, ficou com... Concreto, né? Concreto? Cimento. Ficou com cimento em volta. Então, precisava pintar. Já que ia pintar aquela parede, pintou todas, né? Pra ficar igual, tudo limpo. Então, foi essa aqui a mudança. Se você gostou, não se esquece de clicar no gostei. Se inscrever no canal. Continua aí acompanhando os vídeos. Porque vai vir muito vídeo de reforma nessa casa. Porque essa casa tá inteira pra reformar. Não tô nem na metade. Então, até a próxima. Tchau! Tchau!